Fantástico! Não sei dizer muito mais do que um curto adjetivo fantástico aquilo que todos vós nos estão a dar esta noite e nós vamos dar mais uma das canções que gravámos para o próximo disco Segunda surpresa em Lisboa Estreia em Lisboa não é estreia no resto do país e é uma canção que as pessoas cantam de Bragança a talha do Corvo A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso A nossa versão, vejam bem, do grande José Afonso Uma praça de geladura, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão. Deixa eu ver, que não aço da igreja sem perna. Quando vai, tanto lá desse dia pensar. Quando vai, tanto lá do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão. Quando vai, tanto lá do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão. Quando vai, tanto lá do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão. Quando vai, tanto lá do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão. Quando vai, tanto lá do chão, engregar levantado do chão. Quando vai, tanto lá do chão, engregar levantado do chão, engregar levantado do chão. Obrigado.